Então a Antena 10 está investindo em novos projetos para a grade de programação aos finais de semana. Eu acho que estava faltando aquele que para completar, né? E aí eles vieram para brilhantar ainda mais. E para saber mais sobre o assunto, a gente está recebendo os hostos que encabeçarão os dois novos projetos. Sejam bem-vindos, Emanuel Pereira e Ana Paula Barreira, ao estúdio do Pode Entrar. Muito obrigada, Mônica. Estou muito feliz de estar aqui para divulgar esse novo projeto da casa. E muito feliz por fazer parte também. E eu estou mais feliz ainda porque você é um nome que além de já ter tido destaque aqui na casa há muito tempo, inclusive entrando na nossa programação ao vivo na Record Nacional, né? Não adianta que ninguém querer tirar ela daqui. Ela é a cara da TV Antena 10. Ela arrasa e agora ela vem dando a volta por cima ainda mais nos sábados. Já falo com o Emanuel, mas as damas primeiramente me contam, Ana Paula Barreira, um pouco da sua trajetória. Você é do Goiás, veio para cá para o Piauí, arrasou já chegando aqui na TV Antena 10 e agora com essa nova missão. Pois é, eu estou muito feliz, principalmente pela confiança. São quase 5 anos, agora em julho eu faço 5 anos que eu cheguei aqui no Piauí. E eu não vim assim para cá com alguém que me chamou para vir para cá. Foi a minha dedicação mesmo de me entregar ao jornalismo. E eu acho que eu achei o lugar certo para poder crescer cada vez mais. Eu fiquei muito feliz, comecei como repórter e já vim logo com a missão. Ser jornalista policial. Uma mulher está ali no meio de tantos... A única, né? A única. Tem outras mulheres que fazem jornalismo policial, mas fazem aquela mistura. Eu estou 100% no jornalismo policial e também ali na porta de delegacia, aqueles repórteres de cadeia. Se tiver alguma imagem dela aí, alguma matéria que inclusive já foi exibida por hoje ou ontem na nossa programação, mostra aí para a gente ver aí algumas imagens dela e também no Instagram dela. Pode abrir aí, Gaete. Para subir tem que primeiro tirar a imagem da moça, né? Ali, Gaete. Ele está fazendo outra coisa ali. Então, quero te parabenizar porque eu vejo que é destaque realmente não só aqui como nacional. E agora você está com esse novo desafio que é o Fala Piauí. O que a gente vai ter para quem está em casa na expectativa no final de semana com o Fala Piauí? Então, o Fala Piauí é um projeto novo, novo mesmo, 100% novo, que vai trazer muita coisa sobre o Piauí. Vamos valorizar o Piauí porque os sábados aqui na TV Antena 10 estava com a rede, assuntos nacionais. E eu acho que o povo quer ver o Piauí mais e mais. Então, pense só. Ver de segunda a sábado os assuntos que acontecem durante a semana serão abordados no Fala Piauí. Também vamos ter quadros. A interação do público com os entrevistados que estarão no estúdio abordando temas que todo mundo quer saber. Então, essas são as informações que vamos ter, além dos assuntos da semana que serão abordados, também vamos ter os quadros que não tem na casa. Eu vou até adiantar um deles, que é o quadro PET. Sério? Assuntos de PET, gente. É o assunto do momento, né? Afinal, nós temos nossos filhos também, PETs. Todo mundo tem sempre um PET, né? E é muito bom dividir esse amor. E agora vamos ter essa oportunidade de ter dicas para quem está em casa também. Eu estou vendo as imagens aí desse ensaio poderoso que foi no A2 Makeup. Para agradecer a Aline e a Alane que cederam esse espaço, onde acontecem os ensaios fotográficos. Você pode fazer a sua maquiagem e ainda o seu ensaio fotográfico. E olha, não é por nada não, mas vocês ficaram mais bonitos ainda nessa foto. Vou ser muito mais empoderado. O Emmanuel nessa nova versão Up, eu achei muito glow, tá certo? Então, se foi lindo o ensaio, a gente já pode conferir no portal a10mais.com. E já passa a bola para ele, o Emmanuel. Emmanuel, que tudo, viu? Só tenho para te falar isso. Boa tarde, Mônica. Boa tarde aos telespectadores do Porto de Entrar. Que honra estar aqui para falar sobre esse novo projeto incrível da TV Antena 10. E eu aceitei esse convite com muita alegria e vou realizar um trabalho com muita dedicação e muito carinho ao lado da minha companheira Ana Paula Barreira, que é a melhor repórter policial desse Piauí. Do Goiás para o Piauí, né, Ana Paula? Do Goiás para o Piauí. E é bom que a gente tem sempre ela por perto com as deliciosas pamãs. Já soube até que ela sabe fazer o meu desafio para ela em 2024, ela fazer junto comigo, me ensinando, aqui em Teresina, a pamãs do Goiás, que não tem igual. Ah, eu também quero provar, viu? É. A Chica doida de brinde. A Chica doida de brinde. Ela tem cada nome lá dos pratos especiais, mas é muito gostoso. É, Manuel. E assim, além de trazer para as pessoas a informação, a notícia real, em tempo instantâneo, né, e com credibilidade, como já é o papel da TV Antena 10, conta um pouco da sua trajetória. Bom, minha trajetória aqui na TV Antena 10 começou há quase cinco meses. Vou fazer cinco meses no próximo dia. Cinco de março, exatamente. Estou aqui desde outubro do ano passado. Comecei como produtor do Cidade Alerta, já produzi quase todos os programas aqui da casa e eu tive o privilégio de me tornar apresentador do Descubro Nordeste. Que foi um programa exibido entre outubro de 2023 e janeiro de 2024, aos sábados, meio-dia, na telinha da TV Antena 10. Foi uma experiência enriquecedora. Tive a oportunidade de ser repórter, de usar minha criatividade e eu acredito que esse trabalho desenvolvido por mim, pelo meu amigo Enéas Maia, cinegrafista, um abraço para ele, serviu como fundamento para me colocar na frente do Fala Piauí. Eu estou muito feliz, é a minha primeira oportunidade como âncora de telejornal e a gente vai trazer informações, notícias factuais, notícias durante a semana e também muito entretenimento. A gente vai trazer... Exatamente. Vai ter link ao vivo? Vai ter link ao vivo dos nossos correspondentes em todo o Piauí para a gente mostrar exatamente tudo o que há de melhor aqui no nosso estado. A gente vai trazer um pouco do Descubro Nordeste também porque a gente vai descobrir o Piauí, as maravilhas que tem no nosso estado. Que bom e maravilha ter vocês à frente do Fala Piauí. Palmas aí, ó. Sucesso. Que Deus continue abençoando o caminho de vocês cada vez mais e mais. E vamos fingir que nós já estamos no sábado ao vivo. O horário, só para reforçar? Meio-dia a uma e meia da tarde. Vai estrear num sábado de março. A gente ainda está no suspense. Aí digamos que nós já estamos aqui num sábado de março e vocês vão passar a bola ao vivo para eles, a outra dupla que vai entrar agora. Isso mesmo. E aí vamos lá fingir que estamos encerrando o Fala Piauí. Vai lá, começa com a Ana Paula e passa a bola para eles chamando os próximos. Vamos lá. Está chegando ao fim o Fala Piauí, mas continue com a gente aqui na telinha da Atena 10 porque está vindo aí a dupla dinâmica com os antenados. Calma, pegou a gente surpresa. É isso mesmo, Ana Paula, vai. Nosso primeiro Fala Piauí da TV Atena 10 chega ao fim, mas você continue ligadinho porque agora vem uma dupla arrebatadora. Vitor Melo e Natália Carvalho à frente do Antenados. Venham para cá. Obrigada, meninos, sucesso. E passamos a bola como eles fizeram com maestria para essa outra dupla que eu também admiro e muito. Sejam bem-vindos Vitor Melo e Natália Carvalho. Obrigada. Pode deixar com a gente agora que o comando aqui é com Antenados. A gente chegou para animar essa tarde. Que coisa maravilhosa. Deixa eu dar aqui um beijo, né? Quanto tempo que não te vejo, né? Quanto tempo que a gente não se maquina no camarim, né, Mônica? E que contamos os babados do dia a dia. É muito bom dividir com vocês aqui, com os meninos, com vocês também. Vitor Melo, que eu já tive o prazer de trabalhar e dividir tela também. O cara sabe sobre cinema, ele fala sobre esporte, educação, matérias de um modo geral. E agora está vindo aí com o Antenados. E ela que veio aí para brilhantar e formar essa dupla perfeita. É igual aquele meme, sinônimo de perfeição, né? Conta para a gente, Natália, sobre o Antenados. Olha só, o Antenados, na verdade, é um projeto que eu e o Vitor já estamos sabendo há alguns meses e empolgados há algum tempo, né? Na verdade, a gente está realizando um sonho aqui na TV Antena 10 porque é um programa que é muito a nossa cara. A gente que, por exemplo, o Vitor na polícia, ali no portal. Eu aqui comecei também com política, agora faço um pouco mais de cidades. E hoje a gente está tendo essa oportunidade de trazer esse outro lado, que é o lado que a gente vivencia todos os dias, né? O nosso lado, na verdade, que a gente tem mais intimidade. É um programa muito legal. É um programa de cinema, música, giro cultural. Um programa totalmente com uma pegada jovem, bem fora da caixinha. Você pode esperar. Olha só a gente aí fazendo um ensaio. É um programa... Inclusive, vocês estão aí nesse ensaio também lindo, né? Que foi feito no Estúdio A2 Makeup. E estão dos pés à cabeça vestidos de oficina. Oficina. A marca que eu acho que é a cara do Antenados, né? Com certeza, e vai estar vestindo a gente nesse programa. A gente já está tudo combinado. Adoramos, conhecemos o pessoal, a Kelly. Adorei, pegada no bigode. Foi super divertido, olha só. Enfim, a gente está super empolgado. Eu tenho certeza que é uma novidade, algo diferente. Já mais visto aqui na tela da TV Antena 10. E também no Piauí como um todo. É uma proposta totalmente fora da caixinha. A gente já está aqui super empolgado, preparando tudo para fazer uma estreia muito bacana. E também, claro, com aquele plot twist que a gente não vai contar tudo não, né, Vitor? Pois é. Boa tarde, a audiência aqui do Pode Entrar. Boa tarde, Mônica. Boa tarde. Bem-vindo. Realmente, a gente está muito empolgado e é um programa super a nossa cara, né, Mônica? A gente está no meio ali do cinema, geek, cultural, né, Natália? Que também, além de ser jornalista, é cantora, canta na noite. Ela vai cantar aqui ao vivo já, já. Já, por que eu fui falar, né, Natália? E detalhe, eu fiquei sabendo também, eu estou seguindo ela no TikTok. Ela está arrasando o TikTok e agora ela vai ter que incorporar ainda mais. Ela sabe fazer as dancinhas. Chama ela participar das suas dancinhas no seu TikTok. Isso, eu vou fazer aqui um... Fica só chamando o Walter, a Thay. Olha, Marcelo. Tem que ser a Natália agora também, hein? A Stefânia fez lá no Bom Demais o concurso da dança. Eu vou fazer aqui o concurso dos TikTokers e você pode participar, né, Natália? Pronto, Natália vai participar, né, Natália? Ela ama. Sim, gente, pois é. Realmente é um sonho que está sendo realizado, como a Natália falou. E se você for pegar a TV Piauiense hoje, é um programa que vai chegar realmente para inovar e ser o único nesse segmento. Porque algo voltado realmente para o público jovem, com temas jovens, com pautas desse meio, um programa super alto trastal, realmente é algo novo. É, demais. Então, realmente, a gente vai chegar aí para trazer um novo público para a TV Antena 10, levar as nossas informações e, claro, dar a nossa cara para esse programa que a gente realmente tem sonhado e tem vivido. Até lá, a gente está nesse expectativo muito alto, viu, Mônica? Olha, não tenho dúvida da dupla que fez a casadinha perfeita e você, então, né, está de parabéns também, com maestria, vai arrebentar, tá certo? Sucesso para vocês desde já, né? E eu tenho certeza que o público já está na expectativa. Daqui a pouco a gente vai anunciar muito em breve não só a data de estreia, como também as redes sociais. E, Natália, já já você vai cantar. Eu vou cantar. Mas fala aí. Eu vou nos embaixadinho aqui, né? Fez a embaixadinha, né? Aqui todo mundo tem que fazer algo. E aí eu quero que você reforce sobre o horário, né? Expectativa mais uma vez para quem está em casa. Bom, a gente, inclusive, conta com o canal direto com vocês para sugerir pautas para a gente. É um programa que a gente quer estar direto com vocês, uma ligação direta, uma interação, né? A gente vai estar recebendo essa audiência aí do programa dos meninos, né? Pela manhã. E a gente vai entrar a partir de 1h30, não é isso? 1h30, às 3h da tarde. Então, todo sábado. É que é um programa ao vivasso. Quem sabe faz ao vivo. Por isso que a gente conta com vocês, com a interatividade. Eu vou estar comandando também um quadro aí de música. Então, os talentos locais, autorais. Tudo que você tiver pode mandar para a gente nas nossas redes, no Vitor. Esse vai ser o maior projeto que a gente vai ter. Então, vamos estar de olho em tudo. E eu vou te dizer, o cenário está lindo. Só posso dar esse spoiler. Está lindo, 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 lindo. A gente, quando viu, já derreteu o coração. Acredito. E nós vamos cobrir tudo e mostrar todos os detalhes também aqui na semana do que vai repercutir no sábado. Obrigada, sucesso. E, Natália, para encerrar, já que vai ter música e a gente vai para o intervalo ao vivo. Você disse que quem sabe faz ao vivo. Então, vai fazer ao vivo agora para a gente, sei lá, The Canberries, algo assim. Tá, ok. Vamos lá. Vou mostrar um pouquinho do meu lado alternativo. Bom, quem me conhece sabe que eu gosto muito de Amy Winehouse. Então, vou soltar só um pouquinho aqui do refrão de Back to Black, beleza? Estou um pouco nervosa, mas vamos lá. Pode ajudar também, viu, Vitor? Vamos ajudar aqui. O Vitor fazendo a embaixadinha. Cadê a bola para o Vitor fazer a embaixadinha enquanto eu canto? Vamos, vamos. A Eduarda já levou. E a gente se vê lá no Antenaz, não é, Mônica? Isso mesmo, arrasou. Me arrepiei, gente. Tchau. Tchau.